E uma das novidades mais aguardadas pelo usuário da Exalt, desde que foi anunciado, é sim o suporte a mouse e teclado para você jogar seus jogos, principalmente os FPS, já que a precisão vai ser muito melhor do que você jogar com simplesmente um controle. E desde que foi anunciado, desde lá para cá, a gente não tem nenhuma novidade a respeito de quando que vai chegar, nem especulações de possíveis dados. Mas depois que o Jordan Neumann deu uma entrevista ao site IGN e outros sites de tecnologia, e com suas próprias palavras, ele falou o seguinte, Eu não sei o quanto deles, mas está chegando. Eu diria que nos próximos meses, não são semanas, espero que seja feito até junho. E desde então, mais nada foi falado a respeito do suporte a mouse e teclado. Então o que eu quero dizer com tudo isso? E para quem não sabe, no dia 12 de junho de 2022, vai ter um grande evento chamado Xbox Bethesda Game Showcase. E durante esse evento a gente vai ter bastante novidades que vão chegar para o PC e também Xbox, fora outros anúncios importantes que vão ser revelados, incluindo, é claro, o Starfield. O evento vai se transmitindo em até 30 idiomas, pode ser que também chegue ao português brasileiro. Caso chegue ao português brasileiro, é bem provável que eu faça a cobertura ao vivo aqui no canal ShipTech. Então se você não quiser perder, trocar ideias e também falar a respeito desse evento e outros assuntos, já se inscreve no canal e ativa o seu sino para não perder a transmissão. E vale lembrar também que no mesmo período do ano passado, no i3 2021, a Microsoft simplesmente revelou meio que de surpresa a chegada do xCloud aqui no Brasil. É claro que isso deixou todos nós felizes, né? Então sabendo disso, não é de se esperar nenhuma surpresa do Phil Spencer a respeito do suporte a mouse e teclado no xCloud. E já que esse ano não teremos a i3 2022, simplesmente vamos ficar com o evento do Xbox Bethesda Game Showcase. O famoso tio Phil Spencer vai nos preparar de surpresa. Então o que eu quero dizer com esse evento que vai acontecer no dia 12 de junho? Já que a Xbox junto com a Bethesda vai apresentar bastante novidades, tanto para PC quanto para Xbox, e juntando com as palavras do próprio George Newman, onde ele espera que o suporte a mouse e teclado chegue até junho, e simplesmente nesse evento pode ser apresentada uma data, quando que vai chegar o suporte a mouse e teclado, ou até mesmo os jogos iniciais, fora o Microsoft Flight Simulator que vai chegar com o suporte a mouse e teclado, mas a Microsoft pode realmente falar alguns jogos que vão chegar, ou uma possível data, ou algo parecido. Eu, na minha visão, acredito eu que tem muitos jogos dentro do xCloud que tem suporte nativo a mouse e teclado, então acredito eu que a implementação desse recurso vai ser muito mais fácil para esses jogos, incluindo o Flight Simulator. Eu acho que não passa de 2022 o suporte para mouse e teclado no xCloud, posso estar enganado, eu espero que não, que realmente chegue durante esse ano. Mas o junho está basicamente aí, começou o maio agora, então a gente tem basicamente um pouco mais de um mês para o grande evento do Showcase, vamos ver o que vai acontecer até lá, e fora o suporte a mouse e teclado que pode ser anunciado ou não, tem muito mais novidades, vai interessar bastante nossos usuários de Xbox e também o xCloud, fora PC também. Então dê essa aqui embaixo nos comentários, comenta a respeito do que você acha sobre isso, se você acha que deve aparecer alguma revelação a respeito sobre isso ou não, então seu comentário com a sua opinião é bem importante aqui nesse vídeo. Vídeo você no próximo vídeo, até mais e falou!